Olá, belezas morcegadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Código Abaia com o Kodávamo aqui e vamos nessa, morcegada. Ó, eu tô vendo aí que é uma minoria, mas tem gente aí um pouco reclamando. Olha aí, mexendo no áudio da Fênic, fi! A Fênic bítica na mão do meu Price aqui, velho, do jogo, mas enfim. Algumas pessoas, poucas pessoas, mas essas pessoas acabam conseguindo incomodar. É que é o seguinte, morcegada, essa semana eu tô fazendo um especial ROG Phone 5. Para quem tem interesse mais de conhecer mais do aparelho, sabe? E eu queria ter feito essa semana, lá quando lançou, enfim, aí não consegui fazer, nem tô fazendo agora. Então quem gostar, tá saindo vídeo, tá? Vai sair até sexta-feira. São só cinco vídeos na semana, então saiu o primeiro ou a segunda, saiu ontem e vai sair hoje mais tarde. Na segunda-feira eu e o Marcel, a gente falou, conversou sobre por que smartphone gamer hoje em dia, né? Tem necessidade mesmo? E a gente falou sobre isso. Ontem mostrei os 18 gatilhos, art triggers, gatilhos mesmo, que tem embutido no ROG Phone 5. E hoje vai sair outro vídeo bem interessante, sabe? E aí sexta-feira finaliza. Mas assim, COD Mobile tá aqui, mano. Vamos continuar trazendo e tal. E ontem não teve vídeo porque sinceramente não tinha nada pra mostrar. Mas de hoje pra frente tem. E tem bastante coisa porque a Season vai começar, né? E falar nova Season, a gente tem o quê? Nerfs e buffs. Melhorias e pioras de armas. E vamos falar sobre elas nesse vídeo, tá bom? Ó, é muita coisa, então o vídeo deve ficar um pouquinho grande, hein? Vamos começar logo, sem muito enrola aqui, da AK-47. Vamos falar dela. A AK-47, que assim, eu não gosto de spoiler. Mas não tinha como fugir desse spoiler porque era notícia pra tudo quanto é lugar. A mítica dessa Season vai ser a AK-47. Então, obviamente, eles mexeram. Eles vão colocar uma coisa nova nela, né? Que é o novo acessório Empunhadura GRU. Que não tá aqui ainda. Não está. Ah, tá aqui, na verdade, sim. Tá aqui. Na verdade, não fica na empunhadura. Fica no cano, tá bom? GRU Combo. E aí ela está em breve, como vocês podem ver aqui embaixo. Mas o que esse acessório vai fazer, velho? Ele vai reduzir o recoil vertical e horizontal da AK-47, o que é legal. O recoil vertical dela é até de boa, mas o horizontal era chatinho mesmo. Então, isso aqui vai melhorar bastante. E vai melhorar a dispersão da bala pra distância. Então, ela vai ficar melhor à distância. Então, quem sabe com esse acessório aí, via mítica, né? Na verdade, com esse acessório vai fazer a galera comprar a mítica. E vai fazer a AK-47 ser aí uma boa arma no MJ, tá? E todos os buffs que eu estou falando aqui, que eu vou falar agora pra vocês, é do MJ. Beleza? Ah, e como sempre, tá bom? Eu vou estar fazendo live aqui no YouTube. Lançou o novo passo de batalha. 9 horas da noite estarei ao vivo aqui com vocês. Pra gente zerar juntos. Ver tudo junto aqui. Curtir e tudo mais. Vai ter sorteio? Não sei. Cola pra você ver, tá? E eu também vou fazer live quando vier a roleta do Snoop Dog. Tá bom? Então, 9 horas. Acho que a gente vai ter duas lives seguidas. Dois dias seguidos aí, tá bom? É tudo nessa semana já. Nos próximos dias. Na verdade, amanhã e sexta, né? Acho que é isso aí. Então, 9 horas. Cola. Vai ter sorteio? Não sei. Cola pra você ver. Vamos lá. Vamos pro próximo buff. Né? Que tem uma K melhorada. A K-47 melhorada. Vamos ver o buffzão dela aqui no MJ, né? E acho que esse acessório também vai colar no Battle Royale, hein? Deixa eu até confirmar aqui. Porque assim, não... Ah, é. Exatamente. Esse aqui também vai funcionar pro Battle Royale, tá bom? Não faz sentido algum, né? Não ser um acessório pra K-47 que é só do MJ, né? Ai, que bom que eles fizeram isso. Vambora. Vamos continuar então aqui. Agora, a gente vai pegar aqui, ó. A tiradora aqui, SPR 208. Que, na verdade, ela teve um ajuste. Ela teve uma melhora e uma piora ao mesmo tempo. Então, foi um ajuste. O multiplicador de dano abdominal. O dano abdominal foi reduzido. É uma nerfada, né? Mas o multiplicador, né? O dano nas mãos foi aumentado, tá? Então, ou seja, teve uma piora e melhora ao mesmo tempo. E essa melhora no tiro na mão é pra tentar ainda, assim, ajudar... Diminuir o hitmark, né? Porque geralmente você dá um dano muito forte no corpo do adversário e ele pode morrer. Mas às vezes você acha que atirou no peito dele e ele não morreu. Porque, na verdade, ele tava mirando e o tiro pegou na mão, entendeu? Então, às vezes, na mão tem menos dano. Então, nesse caso aqui, vai diminuir, aí, na minha opinião, o hitmark que a SPR como atirador estava causando. Agora, sinceramente, eu fiquei feliz com esse novo buff aqui. E vocês vão ver que, nessa temporada, a Activision tá colocando as ARs pra jogar, né? Então, tudo que a gente viu dois anos atrás, o ano passado, que é a SMT dominando, parece que eles estão querendo realmente colocar as ARs pra funcionar, até que, enfim. Então, a HVK, ela teve um buff na sua forma base, na sua ficha base, na sua ficha técnica dela, que é o quê? Melhorou o dano à distância, tá? Então, o tiro ali tá pegando melhor o dano, né? A distância. E o dano no peito e nos membros superiores foi aumentado. Então, além de melhorar o alcance, melhorou também o dano. Então, quem sabe a HVK aí não volta a jogar, né? Porque ela jogou bem no tempo, bem curtinho aqui no início do COD Mobile e depois ela sumiu. Isso foi na ficha técnica, mas ela recebeu outro buff na munição aqui, ó. Na munição de alto calibre, grosso calibre, na verdade. É, exatamente esse aqui, tá? Que alcance do dano também foi ajustado aqui. O dano foi ajustado. O ruim da Activision colocar ajustado é porque ela não consegue ser precisa, né? Mas, pelo que a gente leu ali no review da arma e tal, foi ajustado pra melhor. Então, o alcance, dano e mobilidade, pra mim, talvez tinha sido ajustado também. Mas, como eu tô vendo o verdinho aqui, não tem nada na mobilidade, então acho que a mobilidade não foi. Mas, no review, eles falam sobre mobilidade, a não ser que seja um buff secreto. Mas, no reviewzinho que eles escrevem, antes de falar o buff nerf, eles falaram que a mobilidade dela estaria melhor com alto calibre. Não sei até que ponto a mobilidade vai ser real. Porém, alcance dano foi melhorado, beleza? Nesse munição de alto calibre. Vamos testar nos próximos vídeos e ver como é que vai funcionar. Próxima AR. É, várias ARs aqui, meu irmão. E minhas irmãzinhas. A M4 foi buffada também. M4, pra mim, eu gosto dela bastante, eu gosto dela demais no Battle Royale. Mas, no MJ, infelizmente, ela deixa a desejar. Mas, vamos ver depois desse buff. Que o quê? O dano em toda a região de cima foi aumentado, ou seja, de cintura pra cima foi melhorado o dano. Então, você vai causar mais dano, matando, quem sabe, até mais rápido aí o TTK. Eles não falaram exatamente o dano, porque senão eu vou trazer aqui pra vocês. Mas, imagino que o TTK tenha melhorado. O tempo de recarga com o pente vazio, ou seja, quando você atirou, gastou todo o seu pente, ela vai recarregar mais rápido do que ela fazia antes. Isso é legal. Ela tá mirando mais rápido, o ADS dela foi melhorado. E melhorou também a dispersão da bala. Então, a longa distância, a bala tava ficando dispersa e tal. Isso foi melhorado. Isso tudo na ficha técnica dela. Então, uma das melhores buffs dessa season foi a M4. Já tô bem curioso pra ver como é que ela vai se desempenhar com isso aqui. Agora, a arma que lançou e, sinceramente, nunca entrou em nada competitivo foi a Peacekeeper MK2, na minha opinião. E na ficha técnica dela, ela recebeu dois buffs, que foi o alcance primário, tá? Foi aumentado. Por que que é o alcance primário? Então, vamos supor que ela tava causando um dano X até 10 metros, ou 5 metros. Foi aumentado. Mas eles não falam até que ponto foi aumentado. Se foi aumentado 2 metros, 5 metros, 8 metros, 10 metros. Não falaram nada disso. Mas o primeiro alcance do dano já melhorou. Então, quem sabe isso pode ajudar ela. Mas não sei se é um tipo de buff que realmente faz uma arma renascer. E o outro buff dela, que melhorou o dano no peito e nos membros superiores também. Então, ela tá causando mais dano também. Não sei. Talvez ela seja um pouco melhor ali a curto alcance, mas ela não é uma arma rápida pra você jogar a curto alcance. Então, na minha opinião, eu acho que ela vai continuar não sendo usável do jeito que é sempre foi, na real, né? Outro buff é a 5-5-6, também outra arma completamente esquecida aí. E ele recebeu um buff no recuo vertical, tá? Então, assim, o vertical pra mim, assim, é bom que ela até ajuda a acertar um headshot. Mas melhorou e o dano em membros inferiores foi aumentado. Então, ela tá causando mais dano ali da cintura pra baixo do que ela causava antes. Também não acho que é o tipo de buff que vai levar essa arma a jogar, né? Mas é isso aí. Acho que a MK2 e a 5-5-6 vai continuar aonde estavam, tá? Agora, vocês se lembram? Nesses dias atrás, eu tava jogando com uma arma. Quer dizer, eu vi essa arma e comentei, né? Cara, eu tô com saudade dessa arma. Era a ICR, tá? Exatamente. A ICR recebeu um buff. Fiquei feliz disso. E o buff dela é o seguinte. Dano, base aumentado. Ou seja, o dano dela aumentou. E eu acredito que em toda a escala de distância deve ter aumentado. Eles não foram precisos no quanto a isso, mas eu acho que sim. O campo de tiro ajustado. Não sei exatamente o que isso significa no quadro. É a primeira vez que, eu acho, na verdade, porque eu me lembro. Primeira vez que a Activision menciona esse termo, né? Campo de visão ajustado. Não sei. Mas imagina que seja um campo de visão ali, um fove, né? Na hora que você tá mirando no adversário, pode ter, tá menos arma na sua frente, facilitando que você veja aí o que tá ao seu redor e seus inimigos, né? Imagina que seja, tô chutando. E também o HS, ou seja, o headshot, o dano em headshot foi aumentado. Então, basicamente é isso. O dano dela tá melhor. Vamos ver até que ponto isso vai ajudar ela a crescer no jogo, tá? Não foi muita coisa, não. Agora, outra R. É a R pra caramba. CR56, que é uma arma que eu gostava muito de jogar quando ela lançou. Joguei até um mês e meio com ela, ferrinho assim, depois eu larguei. Mas eu gostei de jogar com ela. Que a dispersão de bala dela foi reduzida. Então, a distância, a dispersão tá melhor. É basicamente isso. Também não acho que ela vai, por causa disso, ela vai virar grande coisa no jogo. Mas vamos ver nos próximos dias. Agora, meu irmão... Uma nerfada. Mas você quer ver uma nerfada monstruosa? Foi naquilo. Aquilo que, assim, pra mim, ela ficou bem quebradinha nessa última Season. Inclusive, eu coloquei ela no top 1 da Season 2. No meu vídeo que eu sempre faço aqui pra vocês. Top 5 armas da Season. Que eu vou estar fazendo pra vocês em breve nos próximos dias também. Depois que sair o par de batalha. Meu, ela tava muito quebradinha. E eu até falei naquele vídeo que ela não achava que ela tava tão quebrada. Mas depois eu fui jogando com ela mesmo. Eu falei, não, ela tá quebrada sim. E aí, eles fizeram uma nerfada forte nela. Mas não foi na ficha técnica. Na ficha técnica, continua a mesma coisa. Eles nerfaram acessórios. Vamos começar, então, pelo primeiro acessório. Que é a munição carregador estendido. Que é o A, eu imagino, né? Carregador estendido A. Eles diminuíram a mobilidade e o tempo de recarga. Então, ou seja, ela tá mais lenta. Porque você movimenta mais devagar com a arma. E também o tempo de recarga tá custoso, né? Demorou, vai demorar mais. E o carregador estendido grande B, a mesma coisa. Fizeram a mesma coisa com os dois estendidos. Então, você anda mais devagar e também recarrega mais devagar. Bom, isso é o suficiente pra deixar a arma ruim? Até que não. Porque a recoil, dano, alcance, mobilidade é a mesma coisa. Você pode, às vezes, deixar sem o carregador. Não sei. Ou, talvez, eles não tenham diminuído tanto o suficiente pra ela ficar zoada. Porém, o outro acessório que eles nerfaram foi o cano. Que é o cano atirador OWC. Que eles colocaram ali a mobilidade reduzida. Então, você vai... Sua mobilidade, né? Sua movimento ali vai estar mais reduzido pra quem usa o atirador OWC. Porém, como vocês acabaram de ver, eu nem uso o atirador OWC. Eu gosto de usar o atirador integral leve. Então, pra mim, não vai ficar tão... Assim, não vai mudar em nada na questão do cano. Só na questão da munição mesmo. E eu vou ver... Depois eu vou jogar pra ver o quanto realmente mexeram na arma com esses três acessórios. Porém, eu acredito que ela ainda estará forte nessa temporada. Mas vamos ver até que ponto as outras armas não vão conseguir ficar tão fortes ao ponto de deixar aquilo um pouco menos competitivo. Às vezes, ali numa gunfight. Derrubar ela ali, né? Do top 1 da sazão 2 que eu coloquei ela. Tá? É isso aí. Vamos continuando, então, as nerfadas. Porque as nerfadas não acabaram. Mas os buffs, sim, tá bom? E a nerfada, pra que muita gente tava pedindo. Então, nerfaram a katana. Ela não me incomodava tanto, assim, como a maioria tava reclamando. Talvez porque eu também não tenho feito tantas lives sequenciais, igual eu fiz ano passado. Fevereiro, agosto, live de segunda a sexta. Mas, realmente, eu sei que a katana tava fortinha. Quando eu topava com o cara, eu praticamente morria pra eles, né? Mas, então, nerfaram, pioraram o alcance da katana. Então, o alcance do dano dela tá reduzido. E o time de hit dela também foi reduzido. Então, esse time de hit reduzido, Eu imagino que seja pra dar mais chance pro adversário pistolar o cara que tá com a katana. Então, enquanto ele faz o movimento, dá mais chance dele, o cara que tá com a katana, tomar tiro e morrer mais rápido. Entendeu? Porque, às vezes, ela tava muito rápido, assim, e o cara não tinha nem reação. Então, eu acho que a nerfada foi isso. O que dá pra dizer, então, se for isso mesmo, dá pra dizer que o que foi nerfado na katana é a cadência, né? Cadê a cadência? O tempo que você leva pra fazer isso aqui, tá bom? Picotar seu inimigo. Nerfadas agora na série de pontuação. É, pontuaçãozinha que foi pro helicóptero. O helicóptero, cadê ele aqui? Imagino que seja o helicóptero furtivo. Ele não recebeu bem uma nerfada, tá? Ele foi um ajuste mesmo. Que o alcance do dano dele foi aumentado, tá? Então, o alcance do dano tá legal. Mas o dano em si foi ligeiramente reduzido. Então, por isso que eu ainda considero mais uma nerfada do que um ajuste, tá? Então, o dano dele tá bem mais baixo do que estava antes. Vamos ver depois, nos próximos dias, até que ponto, realmente, essa nerfada nos danos vai tirar o helicóptero da jogatina. Porque muita gente tava utilizando. Outra coisa, outra série de pontuação que tava forte pra caramba, que quando chegou eu gostei muito e tava achando tão quebrado que nem eu, hein? Olha aí, nem eu tava utilizando. Que é o laser orbital, tá? Que eles nerfaram duas coisas que eu achei que é realmente interessante. Eu acho que ele vai, dependendo do quanto eles nerfaram, eu acho que realmente vão parar de jogar com o laser. Que é, a duração dela foi reduzida, ou seja, ela tá durando menos. E a distância máxima que você consegue caminhar com o laser também foi reduzida. Então, você não consegue desenhar mais tanto quanto você desenhava antes. Então, foram duas nerfadas bem fortes em cima do laser orbital. Vamos ver se vai continuar jogando. Outra nerfada agora em habilidade operador foi o doguinho. Ah, eu fico chateado, que é meu favorito, habilidade operador. Ô doguinho, vou ter que te trocar. Fora nerfada em duas coisas, tá? A saúde máxima dele foi reduzida. Então, ou seja, ele vai estar morrendo mais rápido com os tiros. O que eu achava, o dano, a vida dele é boa. Você dava umas tiras nele e ele já caía. Roubado mesmo é o cachorro do COD Vanguard, PC console. Meu, aquele cachorro lá é demônio. Mas, enfim, ele vai morrer mais rápido e a mobilidade dele foi reduzida. Então, ele tá mais devagar. Eu cheguei a pensar que se a vida dele ter sido diminuída, eu ainda ia insistir em jogar com ele um pouco. Mas quando eu vi que realmente a mobilidade foi muito, foi ligeiramente reduzida, aí não dá. Aí não dá porque ele vai demorar a atacar os seus adversários. O adversário vai ter mais chances de reagir. Viu? A vida dele já tá baixa. Aí cagaram no doguinho, né? Então, eu não acho que vai ser uma habilidade de operador usável, mas não. Então, eu vou ter que trocar e vocês podem colocar pra mim no comentário aí o que vocês sugerem de usarem habilidade de operador. Agora, contudo, eu fiquei surpreso da Activision ainda não ter nerfado o quê? A perk Persistência. Rapaz, a Activision tá persistindo na Persistência. Isso aqui realmente tá bem chato. Tá chatinho pra caramba. Se você pega só um do time adversário utilizando Persistência, ou um ou dois, tranquilo. O ruim é quando você pega uma equipe fechada com Persistência. Meu, aí fica insuportável a play, vai. Dá vontade de até te quitar, né? Vocês estão passando por isso também? Coloca aí no comentário. E a Activision fica aí minha orientação. Não precisa matar a Persistência, mas dá uma nerfadinha bem de leve nela. Tá precisando. Se eu nerfou o Dog, se eu nerfou a Katana, não faz sentido não nerfar a Persistência. O que vocês acham? Coloca aí no comentário. E agora uma buff. É, um buffzinho no Battle Royale, hein? Pra quem é das antigas do canal, sabe que eu gostava de fazer muito ali a Tati Kurubu. Então a Tati Kurubu voltará para o Battle Royale porque eles tinham sido nerfados quando chegou o mapa Blackout e agora eles mexeram de novo. Então a flutuação na hora que você está usando o Wingsuit, né, que é o paraquedinhas ali, não paraquedas, mas o negocinho que você realmente usa para planar, a flutuação foi ampliada, então você está flutuando mais e também a distância, obviamente, percorrida por isso vai estar aumentada. Então você vai conseguir voar muito mais, planar muito mais. E isso foi em 25%, que eu acho bem considerável, tá? Agora, se você for utilizar aqui o aéreo, que é o para a Tati Kurubu mesmo, que eu sempre falei, né, o próprio aéreo, e legal, né, porque eu tenho um lendário dele aqui, show de bola, quando você está com o chip utilizado ali no Battle Royale, quando você vai lá nas maquininhas e upa seu personagem, sua classe, né, pega o chip, você vai voar também uns 25% mais em questão de distância se você tiver com o chip utilizado e com a classe, obviamente, tá bom? Então foi um buff na classe aérea do Battle Royale. Então, todos esses aí, morcegada, são os buffs e nerfs dessa Season 3, e nos próximos dias farei para vocês aí o Top 5 Armas da Season, e também não esqueça da live, tá? Vou estar fazendo live, então, lançou o Paz de Batalha, 9 horas, estarei aqui com vocês ao vivo, vendo junto com vocês, e também quando sair a roleta do Snoop Dogg da mesma maneira. Se tiver sorteio, bom, cola, que se tiver sorteio você vai ter grande chance aí de ganhar ou a roleta, ou um passe, ou não, ou sei lá, não sei, eu tô falando assim, nem sei se eu vou fazer o sorteio, mas cola nas lives que, quem sabe, vai ter. Sorria mais, pratica, amor, repulsações, e até daqui a pouco mais vídeo no canal com o episódio 3 da nossa semana Rogging Fone 5, tá bom? Valeu, é nóis, valeu.